Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. O show de notícias chegando a você. A Rádio Globo. Manhã da Rádio Globo. Manhã da Rádio Globo. Oferecimento Esmalte Dot. Da cor dos seus sonhos. Revenda. 3421-1341. E Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas, exames e procedimento detalhes com preços populares. Três meia quatorze nove meia cinco cinco. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. Nove horas e sete minutos. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Sexta-feira quatro de novembro de dois mil e dezesseis. Está começando a Globo Natal, mais uma Ana Globo aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu. Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones quarenta zero meia meia um eitenta ou quarenta zero meia meia um eitenta e cinco e o show de informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia Duarte Júnior. Bom dia, Francis Júnior. Vamos falar da tabela de pagamentos. Hoje, pagamento do INSS, tá certo? Dia quatro de novembro, terminações número três e oito, três e oito e que recebe acima de um salário mínimo. O PIS ainda está pagando, os nascidos em outubro e o PASEP, o terminação número três, tá bom? A todos muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos. Lembre-se, sem caridade não há salvação. E prossegue agora o show de notícias pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. tabela de pagamento de servidor virou filme de suspense, virou notícia com direito a trilha sonora de filmes como Tubarão e Psicose. É impressionante como o negócio tá difícil, né? O governo do estado ficou de apresenta hoje o cronograma de pagamento dos servidores públicos que ainda não receberam os seus vencimentos correspondentes ao mês de outubro. No caso da prefeitura, a previsão é de que até segunda, próxima segunda, né? Agora, dia sete, deve haver uma definição sobre a folha e a forma como vai ser paga. Por conta dessas incertezas, os servidores municipais e estaduais aproveitarão dia 11 para suspender suas atividades. Inclusive nacionalmente, a data será um dia de mobilização contra a proposta da emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos, a já famosa PEC 241. Até o momento, profissionais da educação estadual de órgãos da indireta já receberam. Por quê? Porque a educação e a indireta tem receita própria. Não depende, né? Do governo ficar esperando, ICMS, né? Repasse daqui, repasse dali. Por exemplo, o Detran, o IDEMA, a Junta Comercial, o Departamento Estadual de Imprensa. Agora, os servidores aposentados desses órgãos estão na mesma situação dos demais, estão na espera junto com os demais. A prefeitura, através da assessoria de imprensa, afirmou que haverá definição sobre o pagamento até a próxima segunda. E na terça, o prefeito Carlos Eduardo já havia trabalhado com a ideia, quando ele esteve na Câmara Municipal, de que poderia fracionar os salários em até três pagamentos, né? Em até três parcelas, que seria uma parcela até o dia 10 de cada mês, uma outra parcela até o dia 20 e uma terceira parcela até o final do mês. Então, vamos aguardar essa mobilização do próximo dia 11. Vamos aguardar durante o dia de hoje. Nós estamos às nove horas e doze minutos, não sei se pela manhã ou só pela tarde, o governo do Estado vai definir como vai fazer o pagamento, de quem não recebeu ainda, e vamos aguardar para segunda-feira uma definição com relação ao pagamento da Prefeitura de Natal. Eu quero lembrar também aqui um outro assunto, mutirões de mamografia da Secretaria Municipal de Saúde vão seguir até o fim deste mês, tá certo? O outubro rosa já terminou, mas mesmo assim, a campanha voltada para a prevenção do câncer de mama da Secretaria Municipal de Saúde realizará durante todo o mês de novembro, mutirões de mamografias por meio de uma unidade móvel, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o grupo Reviver. Entre os dias 11 e 17, preste atenção pessoal, a unidade estará na Policlínica Norte, tá? De 11 a 17, de 14 a 18 na Policlínica Zeca Passos, na Ribeira, de 21 a 25 na Policlínica no Setor Oeste, de 28 a 30 na Policlínica Sul, ok? Anote essas datas são importantes, e para você ser atendida, você de 40 a 49 anos, deve apresentar documento de identificação, cartão do SUS e encaminhamento médico. E você, minha amiga, que já passou dos 50, pode ser consultada mediante a apresentação do cartão do SUS e da identificação apenas, ok? Então, de 40 a 49, é preciso encaminhamento médico. Se você já tem 50, isso não é necessário. Por se tratar de uma doença silenciosa, podendo ser indolor em alguns casos, o câncer de mama passa facilmente despercebido, dando espaço para que as células da mama se desenvolvam de forma normal e se multipliquem rapidamente. É muito importante esse exame, e em especial aquelas mulheres que já passaram dos 40, e principalmente aquelas com mais de 50. Vocês procurem, não só durante os mutirões, mas anualmente, ou segundo a recomendação do seu médico, tá certo? Então, deixa eu repetir aqui, que é muito importante. De 11 a 17, Policlínica Norte. De 14 a 18, Policlínica Zeca Passos, Ribeira, Setor Leste. 21 a 25, Policlínica Oeste. E 28 a 30, Policlínica Sul. Ok? São essas as informações. Uma outra informação aqui, o Anuário de Segurança retificou dados, números, e Natal deixa de ser a cidade mais violenta. Você sabe, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou, inicialmente, que nós estávamos em primeiro lugar em violência aqui no Estado. Aí o pessoal falou, não, não é bem assim, não. Também não está morrendo tanta gente aqui, não é? Também não vamos exagerar. Aí fizeram uma correção, o Fórum aceitou, e Natal saiu da posição de campeã da violência e passou a ocupar. Eu não sei o que é que isso pode melhorar, né? É mais uma questão de imagem do governo, né? Segurança pública é mais governo, né? Então, isso só pode melhorar para imagem do governo. Que Natal está violenta demais? Está. Já ontem roubaram uma caminhonete de outro prefeito, né? E aqui no setor leste também. Vocês tenham cuidado quando estacionarem aqui, cidade, Petrópolis, Tirol. Os bandidos estão concentrados aqui para roubar automóveis, viu? Está certo que estão roubando em todo canto, mas aqui o negócio está brincadeira. Meio-dia, uma hora, duas horas da tarde. Pegou você dentro do carro, que fica mais fácil, né? Já manda você descer e leva o seu carro. Então, Natal saiu da primeira colocação, isso foi divulgado ontem, e Natal ficou agora na oitava colocação. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, são auditados mensalmente por uma Câmara Técnica, da qual fazem parte representantes da Defensoria Pública, Ministério Público do Estado, Tribunal de Justiça, da própria CZ e outras instituições. Então, Natalense, se você quiser comemorar, você comemora, né? Eu não sei, eu não sei se vale a pena comemorar isso. Então, pelos números que mandaram antes, Natal estava na primeira posição em violência no Brasil e agora corrigidos os números, Natal foi para oitavo lugar, né? Eu não sei se é para rir ou para chorar, vocês decidem. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior. Oferecimento esmalte dot, da cor dos seus sonhos. Revenda, três quatro dois três um, treze quarenta e um e Clínica Oitava Rosado, Zula Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares. Três meia quatorze, nove meia cinco cinco. ZXJ 590, seiscentos e quarenta Kilohertz, Rádio Globo, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, uma velha. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Faça sucesso com esmalte dot por onde você for e faça sucesso de vendas também. Você que tem um ponto comercial em qualquer lugar do estado, pode e deve vender esmalte dot, tá? Aumente aí sua renda. Ligue pro Armazém Paulino, trinta e quatro vinte e um, treze quarenta e um, trinta e quatro, vinte e um, treze quarenta e um. E você pode encontrar esmalte dot pra revenda também, lá na perfumaria Dois Irmãos, na Avenida dez, quase em frente ao Shopping dez no Alecrim. Lá tem esmalte dot pra revenda, tem gel mundial, um gel sensacional pra dor e cansaço nas pernas e tem muita coisa lá pra saculeiras, pra você trabalhar com revenda, ganhar seu dinheiro e você pode até parcelar no cartão também. Três, dois, dois, três, um, zero, zero, um. Três, dois, dois, três, um, zero, zero, um. Esmalte dot da cor dos seus sonhos. Nesses tempos de plano de saúde, pela hora da morte, nesses tempos de greve de médico, né? Nesses tempos de exames caríssimos, você precisa, né? Ter o telefone aí em mãos da Clínica Oitava Rosado, porque lá você tem tudo. Lá você tem clínica dentária, raio-x, clareamento, extração, obturação. Lá você tem toda uma equipe médica pra lhe atender de forma competente, tudo a preço popular. Lá você tem ecocardiograma, eletrocardiograma, biópsia, exames de laboratório, mamografia digitalizada, médico do trabalho, tomografia, tudo. Ligue 3614-9655, 3614-9655 e ligue também, se der o culpado. Aqui tem outro número, 3661-0568, 3661-0568. Os ouvintes estão perguntando, as ouvintes, como é que a gente vai fazer mamografia e tem que levar uma requisição do médico, se os médicos estão de greve, né? Eu acho que mulheres com mais de 40 deveriam ter o direito de levar os documentos sem precisar da indicação médica e fazer a mamografia, né? Mas eu acho que já pra conter a demanda, eles definem que só mulheres com mais de 50 que não precisam da indicação médica, né? Uma outra reclamação, e Holanda tá me dizendo que na Avenida Paulistana, na Zona Norte, a Avenida Paulistana fica no Conjunto Panatês, é uma das principais avenidas da Zona Norte, não tanto em extensão, né? Inclusive, ela tá muito bonita, ela foi reformada pela Prefeitura, tá muito bonita, só que lá no final da Paulistana, perto do, da Avenida das Fronteiras, e Holanda está dizendo que tem um lixão, e nesse lixão tem de tudo, né? Nesse lixão tem sofá velho, tem cama velha, tem colchão velho, é um verdadeiro bazar, a luz, né? Do dia ou da noite, é um bazar a céu aberto, e vez por outra, é, despejam lá, uma carrada de papel, de plástico, fica tudo voando, então a Avenida Paulistana foi muito bonita, fica horrorosa com esse lixão. Então a gente faz um apelo à Prefeitura, pessoal da Urbana, por favor, já que a Paulistana ficou muito bonita, então que ela se mantenha, né? Esteticamente bem, porque não tem condição num lixão naquele lugar. Pessoas inescrupulosas, né? Pessoas que usam um pedaço lá de terreno que tem, né? Transformando num lixão. Comerciantes despejando lá resto, né? Pessoas que, resto de obra, metralha, entulho, o diabo a quatro, né? Estão a coisa horrorosa na Avenida Paulistana. Com a palavra, né? O setor de limpeza da Prefeitura. A população dali merece, né? Essa consideração. Então nós aqui estamos em defesa, né? Da Zona Norte, em defesa da Avenida Paulistana, fazendo esse apelo à Prefeitura de Natal pra, por favor, né? Por favor, modo de dizer, né? Uma Prefeitura tem a obrigação de ir lá e limpar. Por favor, um caramba. Por favor, um caramba. Vai lá e limpa, né? Porque a dona Yolanda falou, tem umas pessoas que ficam dizendo que a Zona Norte não sei o e eu digo, homi, deixa isso quieto. Deixa isso quieto, dona Yolanda. Isso aí, homi, vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus, amor de Deus. São nove horas e vinte e cinco minutos, é, na rua Sebastião Rodrigues, no Parque Industrial, lá em Parnamirim, e estão fazendo a mesma coisa. Tem lá um terreno e a população está transformando no lixão. Atenção, Prefeitura de Parnamirim, nosso querido prefeito Maurício, que fez o seu sucessor, não é? Fez o sucessor. Então, Maurício, meu amigo, manda resolver o problema lá do Parque Industrial, que aí é já de competência de Parnamirim, tá? Claro, o poder público tem sua culpa, a população, às vezes, também tem, não é? Ou você, você transformar um lixão, um local perto de onde você vive, de onde você mora, de onde você tem um comércio, né? Quer dizer, é falta de sensibilidade da população, também, não é? Não tô tirando aqui a responsabilidade do poder público, eu tô dizendo apenas que, às vezes, a população também, né? Colabora. Então, tá aí. Você aqui no nosso WhatsApp, mandando sua história para o quadro A Procura da Felicidade, você mandando o seu alô, tá? Aqui o Ronaldo pedindo pra eu fazer um apelo, é, pra que a Prefeitura mande tapar os buracos da rua Noel Costa, no Vale Dourado, próxima a Igreja Universal, acesso o Parque dos Coqueiros, Ronaldo Tavares, tá dado o recado, amigo. Vamos pro intervalo e voltamos com a procura da felicidade. Rádio Globo Você está ouvindo a Rádio Globo Natal, ZYJ 590, 640 Kilohertz, uma emissora afiliada ao Sistema Globo de Rádio e integrante da Rede Cabo Rádio Globo de Comunicação. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, nove horas e trinta minutos, eu quero parabenizar Nadir Pinheiro de Lagoa Nova, completando hoje oitenta anos de idade. Homenagem de toda a família, parabéns, minha querida, muitas felicidades, tá? E você, você tem oitenta, mas eu lhe desejo ainda muitos anos de vida, tá certo? Parabéns pra você, Globo José Ivo, parabéns pra você, meu amigo, de onde? José Ivo? É o colega, né? José Ivo, ah, é colega de, de, crono esportiva, né? Parabéns, querido, felicidade pra você, tá? Muitos anos de vida pra você também, ok? E vamos para o quadro, a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. E quero aproveitar também pra não esquecer os parabéns, ela tá fazendo setenta e um anos, é, Dulce Net, quem tá mandando, é, o seu neto, Derick, tá certo? Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida também. Você pode mandar a sua história, você pode abrir o seu coração, você pode compartilhar conosco o seu sofrimento. Uma dor compartilhada, ela tende a doer menos. Quando você se sente acolhido, o seu sofrimento se torna mais leve, menor. 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40, 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40. Essa moça quer uma resposta minha e de vocês para o drama que ela está vivendo. Jovem, bonita, né? E ela diz aqui o seguinte, eu vivo um grande problema. Minha história é longa, mas eu vou contar as partes mais importantes, pois gostaria de ouvir a opinião de vocês para tentar resolver. Minha cabeça vive muito cheia, pois eu não sei a decisão que devo tomar. Eu era muito nobre, eu tinha apenas 14 anos na época em que eu namorei um rapaz. Dois anos entre idas e vindas, separamos e depois de oito anos nós voltamos. Você vê que aí é um sentimento, né? Você, você namora, acaba o namoro, aí volta oito anos depois. Foi uma paixão louca daquela que parecem lua de mel. Então voltamos a namorar e eu engravidei. Foi aí que minha vida virou do avesso. Meninas, por favor, preste atenção. Se vocês acham que ter um filho vai virar a vida de vocês pelo avesso, por que é que vocês não evitam? Já que hoje é tão fácil evitar uma gravidez. Então vamos lá. Como minha gravidez não foi planejada, minha mãe não aceitou e conversou com ele para eu tirar o meu bebê. Menina, sua mãe conversou com ele, com seu namorado, sobre tirar o bebê. Mas aí eu não deixei e continuei a gravidez. Resumindo, as discussões, entre as discussões eu assumi minha filha sozinha, moro numa casa sozinha e ele me procura apenas como mulher. Só que a desculpa que ele dá para não viver comigo é a mãe dele. Ele diz, olha, eu não posso viver com você, porque eu tomo conta da minha mãe, por isso eu não venho morar com você. Ela diz que ele é um bom pai, mas eu preciso da opinião de vocês, porque vejo o tempo passando e as coisas não mudam. Ele não decide e eu fico na insegurança. Minha sogra não gosta de mim, acha que estou roubando o filho dela. Já fez muitas intrigas entre eu e ele. Por favor, me ajude. Minha cabeça está muito confusa. Ele me faz bem, mas a minha vida é muito confusa ao lado dele. Por favor, gostaria muito de ouvir um conselho. Então, aqui está. Ela diz que vive nessa relação já faz quase cinco anos e ele não sai da casa da mãe dele para morar com ela, mesmo tendo uma filha. E ela perdeu a mãe há pouco tempo. Oh, rapaz, que pena. Em meio a tudo isso, a mãe dela faleceu. Queria ouvir uma opinião das pessoas. Olha o que ela quer saber de vocês. Presta atenção. Eu queria saber das pessoas se eu devo deixá-lo. Eu devo deixar ele viver outra vida. Eu moro sozinha e quero muito ter minha família. Parece mais que a mulher dele não sou eu e sim a mãe dele. Tudo dele é com a mãe. Eu até deixei de falar com ela porque ela só ia na minha casa para fazer intriga, para fazer inferno. E eu não sei se está na hora de deixar tudo isso para trás. Minha querida, esqueci de lhe perguntar quantos anos você tem hoje e qual é a idade do rapaz. Esse rapaz tão inseguro, tão indeciso, né? Que não quer sair, né? De perto da mãe dele. E eu vou para o telefone porque eu espero que hoje você tome a decisão a ouvir a história que eu estou contando, que é a sua história no quadro A Procura da Felicidade. Alô? Bom dia, Duarte. Ronaldo Tavares. Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes da Globo, Francis Júnior, meu amigo Lévia Araújo. Só reforçar, Duarte, antes, porém, o apelo para que a Prefeitura, com gentileza, tampe os buracos da rua Noel Costa, no Vale Dourado, próximo à Igreja Universal, acesso ao Parque dos Coqueiros. Tenho certeza que o prefeito Carlos Eduardo é imensamente sensível, até porque teve uma votação estupenda na cidade do Natal. Mas vamos ao tema que é o que nos importa. Repara bem, ela tem que deixá-lo. Ele não está com ela, não é por conta da mãe dele, não. É porque ele é um aproveitador, não gosta dela o suficiente para assumir esta relação. Ele está em uma zona de conforto, para ele está muito bom e ela que se exploda segundo o que ele está fazendo. Então ela não tem mais o que perder tempo. Sei que é difícil, porque ela tem um filho. E sempre digo que para você ter um filho com alguém, necessita, carece de você pensar muito bem, pois vai estar ligada essa pessoa para o resto da vida, porque não existe ex-filho. Mas o que ela tem que fazer é recomeçar. Esse cara não quer absolutamente nada com ela. Ela se ame, se valorize e se dê respeito como mulher, porque entrando em choque com a mãe dele, ela não vai conseguir absolutamente nada com ela. Está certo, Ronaldo. Obrigado pela sua participação. Primeiro voto, você mesmo estando sozinha e agora você perdeu a sua mãe, mesmo estando sozinha no mundo com a filha, cujo pai não quer assumir, a primeira opinião é que você deve deixá-lo. E você coloca aqui uma coisa interessante, você diz assim, eu queria ouvir a opinião, se eu devo deixá-lo viver outra vida. Minha querida, ele já está vivendo outra vida. Quer dizer, uma vida que não tem nada a ver com a vida que você queria que ele vivesse. Ele já está vivendo a vida dele. Você é que me parece não está vivendo a sua. Alô? Quem fala? Meu amigo, Ronaldo votou na opção dela deixar o rapaz. E você? Eduardo, infelizmente, infelizmente, como nós costumamos dizer, essa história parece que se repete muito. muito isso. Eu moro aqui por trás do hospital e é raro eu passar e fazer com a menina velha ou grávida ou já com bebê. Às vezes eu fico perguntando, será que como é que está o pai? Como é que será? Essa questão é difícil, porque colocar aqui assim, eu não sou pai, mas eu vejo a minha a minha mãe, a minha irmã se cuidando de uma e é complicado. Mas vamos lá. E depois desse tempo que o menino vai e volta, me desculpe, eu vou com a opinião de Ronaldo. Ele está ali usando, entendeu? E você tem que procurar o melhor para você. Você se ama e se ama para poder ser amado. Essa questão de ele é indeciso e daqui para ele retornar a esses pontos, vai ser difícil. Você realmente procure um caminho melhor e não vai dar certo essa situação que a sogra está mandando. Não existe isso, é você e ele. Se ele não conseguir a pluma, como diz o peão, é melhor você ficar sozinho, é melhor ficar sozinho e não acompanhar. Tudo de porquê. Se depender dos ouvintes até aqui, você vai hoje mandar ele embora. Quer dizer, embora não que ele não está aí, né? Mas embora da sua vida. Alô, bom dia. Alô. Quem fala? É necessidade nova. Minha querida, já está 2 a 0 para ela deixar esse rapaz de vez. Agora é 3. 3 a 0? É, foi igual ao Ronaldo. Você quer justificar o seu voto? É, eu digo que o Ronaldo falou. A fila anda. Duarte, esses buracos aqui não querem ajeitar do Terminal do 20 na Cidade da Esperança. Está imoral. Terminal do ônibus da linha 20 na Cidade da Esperança. É. Está certo. Vamos fazer um apelo ao pessoal do setor aí de serviço da Prefeitura para fazer um recapeamento, um tapa-buraco aí no Terminal do 20. Obrigado, querida. 3 a 0. 3 a 0. É. Agora, minha querida, a mãe dele manda nele porque ele quer. A mãe dele manda nele porque você não é a pessoa. No dia que ele... Desculpa ele dizer isso. Você vai ficar muito triste que eu vou lhe dizer, mas aqui eu não enrolo. Eu não... Eu acho que aqui tem que ser sincero. No dia que esse rapaz arranjar a mulher, a mãe dele não vai dar um pulo. Ele manda a mãe dele calar a boca. Essa história de que mamãe não sei o quê é porque você não é a pessoa. Tá? Encare essa realidade que aí você vai começar a crescer. A gente começa a crescer na vida quando a gente admite o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente muitas vezes é insignificante. Você tem pouca importância para ele. Você não percebe isso, não? Você... Olha, não se ache nessa relação. Nessa relação você está perdida. Alô? Júnior? Quem fala? É Neta de Gantó. Neta, minha querida, qual a sua opinião? Era o que você estava falando agora. Quando aparecer a mulher para ele, a mãe nenhuma vai proibir dele assumir. Olha, eu conheci uma amiga minha, ela passou 15 anos esperando um cara. E eu falei, mulher, você abre esse cara, vá atrás de outro. Depois ela largou, arrumou o outro. Não deu seis meses, o ex dela arrumou a outra e casou logo. Olha aí. Entendeu? Então, ela fala para ela que... Assina a Ana, como o Ronaldo falou também. Tá certo, querido. Obrigado pela sua participação. Vamos aqui dar uma goleada hoje aqui. Olha, ela está respondendo. Ela tem 27. Essa coisa com ele começou, ela tinha 14. Tinha 14. Namoraram, aí, dois anos, aí separaram, acabou o namoro, passaram oito anos, se reencontraram. E ela tem 27. Eu perguntei para ela agora. Ele nunca foi casado. Sabe quantos anos ele tem? Olha a idade do rapaz que não sai debaixo da sala da mãe. Olha a idade do rapaz. 35. Ela faz assim. Ela está ouvindo tudo isso aqui, viu? Ela faz assim. Por que você não vem morar aqui em casa com a nossa filhinha? Ele faz, não, posso não. Eu preciso cuidar da minha mãe. A minha mãe, se eu vim morar aqui, minha mãe não vai gostar nada. Não, posso não. 35 ele tem. 35. Alô, bom dia. Quem fala? 4006-6180 ou 4006-6185. Ela está dizendo que ele teve outra namorada durante cinco anos e não casou. Então, minha querida, ele ainda não arranjou a pessoa da vida dele. Eu lamento muito lhe dizer. Nem você, nem essa moça que ele namorou cinco anos, porque no dia que ele arranjar, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém, não tem nada que o impeça. Essa aqui é a realidade. 9 horas e 45. Estamos apresentando a procura da felicidade. Vamos lá, mais uma. Alô, bom dia. Bom dia, senhor. Deixa eu mandar um abraço para Gilvan Neide, que está nesse momento no satélite, ao lado do nosso ouvinte, também ouvinte, Odilon. Um abraço para você. Obrigado pela participação de vocês, pela audiência, tá? Quem fala? Maria José. Maria José. Minha querida, qual é a sua opinião? Duarte, eu acho que ela tem que cair fora. Ela está perdendo o tempo dela. Isso não é amor, não. Isso é só obsessão de adolescência, que quando começaram eu tinha 14 anos, né? Sim. Ela tem que achar um amor verdadeiro. Então, você não acredita que de repente ela vai ter uma importância na vida dele a ponto dele separar da mãe dele? Não vai, não. Ele só vai deixar a mãe quando ela morrer um dia. Tá certo. Obrigado, querida. Ou quando ela arranjar a pessoa, né? Porque ele não arranjou ainda. Ela está dizendo que a mãe dele faz tudo por ele. Dá uma vida boa financeiramente a ele. E ele trabalha somente quando ele quer. Ô, minha senhora. A senhora que é mãe desse rapaz. A senhora está estragando seu filho, né? Minha querida, põe a mão na sua cabeça. A gente cria filho para o mundo. Seu filho com 35 anos não tem determinação de nada na vida por causa da senhora. Tá certo que agora com 35 o problema é dele. Mas foi a senhora que criou isso aí. Foi a senhora que transformou ele nisso que ele é. Um homem indeciso. Um homem que só trabalha quando quer. Que engravida uma namorada e não quer assumir. a senhora co-partícipe. A senhora pode não ser a única culpada, mas a senhora tem uma participação muito grande nisso. A senhora sabia que a senhora pode morrer a qualquer momento? Todo mundo vai morrer. A senhora vai morrer também. E seu filho vai ficar no mundo desamparado, indeciso. Ele arranja a namorada. Olha, essa moça, ela não é só namorada do seu filho, não. Ela é mãe de uma filha dele. E a senhora fica fazendo confusão para não perder o seu filho? Para seu filho não sair de pé da senhora? Será verdade isso que a senhora está afastando o seu filho da filha dele? A senhora não tem amor pela sua neta, não? A senhora tem ciúme dessa moça? A senhora não desenvolveu nenhum amor de avó? Que ela disse que a senhora só vai lá fazer confusão? A senhora não ama seu filho, não. Isso é doença, viu, minha senhora? Vamos combinar. Isso nem amor, não. Isso é doença. Eu amo meus filhos. Agora eu quero que meus filhos tenham determinação para quando eu não estiver mais aqui, eles conseguirem se virar. Eu acho que isso é que é amor. Quando eu alejo um filho, eu não estou amando ele. Tem muita mãe aleijando o filho. Tem muito filho aleijado, quem aleijou foi a mãe. E eu vou dizer para as senhoras que fazem isso com seus filhos. Isso não é amor. É egoísmo. Isso é egoísmo. Isso não é amor. Amor é eu preparar meu filho para quando eu não estiver aqui, meu filho não morrer de fome, não morrer de tristeza, não morrer de abandono. Isso é amor. Vamos parar com essa frescura, de ficar dizendo que amou é ficar dando papinha na boca de filhinho barbudo. Amou um cacete que você amou. Amou um cacete. É egoísmo. É falta de opção, falta do que fazer na vida. Vocês precisam de um projeto de vida para vocês. Está certo? tem filhos, rapazes e moças aí de 40 anos de idade sem rumo, sem direção na vida. Claro que a essa altura a culpa já é de vocês também, né? O que é isso? Você com mais de 30 anos, a sua mãe ainda diz até o que é que é para você comer, aí também, aí já é frescura sua também, né meu filho? Agora engravida, filha dos outros, não assume a criança, porque mamãe fica chateada se eu sair de casa. Vocês se merecem. Ninguém está próximo de ninguém por acaso. As pessoas se merecem. Não venha com frescura de que está com não sei quem, com não sei quantos anos, não sei quem. Você está porque vocês se merecem. Eu duvido que duas pessoas que não se mereçam, se passam uma semana juntas, eu duvido passa um cacete que passa. Agora eu recebo aqui pessoas, eu estou sofrendo há 20 anos, por que não deixa? Não sei, não sabe um caramba. Vocês se parecem tanto que não se largam. Ainda fica com hipocrisia. Eu que sou uma pessoa muito boa, eu não mereço nada disso. Ele é que não presta. Não, vocês, é a tampa e a panela, só isso. Alô? Quem fala? Pode falar, querida. Eu acho que ela deve desistir dele. Ela está perdendo a vida dela, a juventude dela. Ele não mora com ela. Querida, você poderia baixar o seu rádio um pouquinho? Tá bom. Ele não fica com ela porque ele não quer ficar. A mãe não empata nada. Quanto mais a mãe não quiser uma coisa, mais o filho quer. Essa é a minha opinião. Tá certo, Raquel. Obrigado, querida. A moça está dizendo aqui, a moça da história, que até o leite da menina, quem compra, é a mãe dele. É só dizer assim, mãe, eu não tenho. Aí ela vai lá e resolve. Quem está ajudando a sustentar a menina é a mãe dele. Agora, minha querida, me responda com toda honestidade. Me responda. Você não tem nada a ver com ele. Você não se parece nada com ele. Você tem certeza. É só amor. aquele amor puro, sincero e verdadeiro. Será que você... Você se acha mais parecida com quem? Você se acha mais parecida com um homem determinado, batalhador, cumpridor de suas responsabilidades. Você acha? Você precisa refletir sobre isso. Porque é muito fácil você dizer eu fui vítima dele. É a mãe dele que manda nele. Minha querida, você conheceu esse rapaz porque você tinha 14 anos. Hoje você está com 27. Entre idas e vindas dos 14 a 27, essa figura está presente na sua vida. Você não tem nada a ver com ele? Você tem certeza disso? Alô? Quem fala? É o Zé. Ô, meu amigo, pode falar. Duarte, aí é a metade da laranja. Você veja que ela comprou tanto a ideia dele. que ela culpa a mãe dele por fazer os gostos dele. Imagina isso. Aí, Duarte, eu não sou nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum nada, mas 99,9, ela não vai abandonar ele. Nem ele vai querer nunca nada sério com ela. Ok. Entendemos? Obrigado, querido. Ligue sempre, viu? Olha, minha querida Osiel disse uma coisa aqui, ele fez uma profecia. Ele está dizendo que você não vai deixá-lo. mesmo você tendo mandado a história para o quadro A Procura da Felicidade, mesmo você dizendo que quer ouvir as nossas opiniões, o Osiel está dizendo que acha que você não vai deixá-lo. Que você vai sempre dizer que a culpa é da mãe dele, que a mãe dele manda nele. Mas eu estou dizendo aqui, a mãe estraga o filho no começo, depois o filho tem que se virar. Não, eu não posso culpar sua mãe aqui, não. Uma irmã com 35 anos, hein? Fabricando bebê e tudo? Não, mamãezinha também. Não pode ser só culpada por isso, não. Está certo? O egoísmo da sua mãe, meu querido, é um problema dela. Sua mãe está sendo egoísta, ela quer você só para ela. Ok. Agora aí, você é outra história. Você está fazendo a história da sua vida. Eu citei aqui o egoísmo da mãe e o filho? O filho é outra história. Vamos ver como é que se comporta o filho. Deixa eu chamar aqui o intervalo, eu volto em seguida. Estamos apresentando Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, da cor dos seus sonhos. Revenda, 3421-1341 e Clínica Oitava Rosada do Zula Norte. Consultas, exames e procedimentos detários com preços populares. 3614-9655. Você está ouvindo a Rádio Globo Natal. ZYJ 590, 640 KHz. Uma emissora afiliada ao sistema Globo de Rádio e integrante da rede Cabo G de Comunicação. Rádio Globo Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. Ok, vamos ver aqui mais uma opinião. Alô, bom dia. Alô. Oi, querida, pode falar. Oh, que pena. A linha caiu. Ela está dizendo que trabalha, sempre batalhou para se sustentar sozinha. já não estou aguentando levar uma relação que ele fica dando desculpa que não vem morar comigo por causa da mãe, porque eu tenho uma vida boa, me sustento sozinha, ele não me ajuda a pagar o aluguel nem fazer feira, mas sempre me procura como se fôssemos casados. Eu tenho que dar satisfação e ele diz que eu nem penso em ter outra pessoa. Que maravilha, que maravilha. Alô, bom dia. Quem fala? Oi. Alô? Pode falar, querida. Alô? Ah, minha querida, ela não está me ouvindo. Então, deixa eu pular aqui para a sua vida. É Sônia, é Sônia. Então, Sônia, pode falar, querida. A minha opinião é que você abaixa a pessoa que é uma de... nasceu para ser de semêndia, ela está botando ele mal costume. Ele tem que trabalhar como está escrito a palavra brasileira, para ver o suor do rosto dele. E essa moça espera em Deus que Deus vai dar uma pessoa do modelo dele. Tá certo, querida. Obrigado pela sua participação. Agora, Globo no ar. Bom dia, bom dia, bom dia na Rádio Globo. Você pode vender esmalte e dote no seu comércio em qualquer lugar do estado. É só você ligar para o Armazém Paulino e saber os detalhes. trinta e quatro, vinte e um, treze e quarenta e um, trinta e quatro, vinte e um, treze e quarenta e um. Você pode encontrar também esmaltes dot na perfumaria Dois Irmãos ali na Avenida 10, próximo do Shopping 10. E tem também gel mundial, gel de alecrim, produtos para sacoleira, prestanista, para quem tem armarinho, perfumaria, em qualquer lugar do estado. O telefone lá é três, dois, dois, três, um, zero, zero, um. Três, dois, dois, três, um, zero, zero, um. Esmaltes dot da cor dos seus sonhos. E a clínica dentária da Oitava Rosado tem tudo que você precisa para você ter um sorriso bonito e para você ter saúde bucal, que é muito importante. Cuidado com problemas dentários, processos de cárie prolongados, cuidado com gengivite, né? O problema da boca não são apenas os dentes, né? Você conversa com um especialista que ele diz para você o perigo de você ter um problema na boca que você acha que não tem nada de mais. Tem gente que tem gente que salvar o dentista porque quando está o dente doendo, né? E o dente que dói é apenas um detalhe nesse processo todo, né? Então, você pode ligar para a clínica Oitava Rosado e marcar uma avaliação. 3614-9655 3614-9655 ou 3661-0568 3661-0568 São 10 horas e 7 minutos. Minha querida, os ouvintes, inclusive algumas pessoas falaram aqui o seguinte, já que você está dizendo que você leva uma vida boa, que você trabalha, que você está dando conta da sua vida, o que é que você está esperando dele? Né? É... Você não estaria já numa dependência emocional? É... Você sabia que você alisa o ego quando ele diz assim? Isso alisa seu ego, viu? Quando ele diz assim. Você nem pense de arranjar o outro porque eu tenho ciúme de você. nada alisa mais o ego de uma mulher do que o cara dizer isso para ela. Ela sabe que é mentira, mas a mulher precisa tanto disso que ela faz de conta que é verdade. Você acha que se esse cara tivesse ciúme de você, ele deixava você de bobeira e não ia morar com você? Você acha? Isso chama-se reserva de domínio. O homem é assim. O homem caça e ele quer aquela caça só para ele. O homem não quer nenhum caçador no pedaço dele. Ele não quer. Então, vamos desconstruir essa ideia de que esse cara tem ciúme de você. Ele que ele tem algum zelo que ele não tem. Ele não quer morar com você nem depois que você teve a filha dele. Nem com a filha que é dele ele se sentiu motivado para morar com você. Alô, bom dia. Quem fala? Oi, Geruda. Ô, querida, pode falar. Eu acho assim, que às vezes pode ter dependência emocional e também ninguém sabe o modo como ele fala com ela, né? Assim, tipo ameaça. Também tem isso. Com várias mulheres que fez a homem com medo de deixar. Uma mulher independente como ela não se leva de homem. é o que eu acho. Tá certo. Obrigado, Jeruzio. Bom dia pra você. Boa sexta-feira. Ela tá dizendo aqui que sabe o que ela queria? Ela queria ter uma família. Minha querida, você vai ter uma família. Agora, o problema é saber se você ainda crer que vai ter uma família com ele. Se você ainda crer que vai ter uma família com ele, ninguém, ninguém vai impelir você de continuar esperando, até porque você ainda é nova, você tem 27. Dá pra esperar por ele mais uns 10 anos. Depois dos 40, aí eu não sei, depois dos 40 a cotação da mulher cai muito, que há um preconceito muito grande de idade, principalmente com relação à mulher. Mas se você, você já está nesse rolo aí há 8 anos. Aliás, desde os 14, ela conheceu ele com 14. Ela está com 27. faz 13 anos que ela o conheceu. Entre idas e vindas, só dá ele no pedaço. Você pode esperar por ele mais uns 10. Porque daqui a 10 anos você terá 37 e ele que tem 35 terá 45. Já talvez já esteja começando a ficar um pouco meio cansado, né? Quem sabe? Aí ele não diz, olha menina, é o seguinte, eu vou ficar por aqui mesmo. Estou meio cansado, já não consigo mais pegar tanto ninguém lá fora. Também tem isso. Às vezes o homem se acalma e a mulher diz assim, ah, ele agora está tão legal, né? Ele agora sai menos, porque o cara está cansado, minha senhora. Isso cansa, né? A testosterona vai abandonando o camarada, o cara fica bonzinho. Eu quero ver o cara bonzinho com a testosterona lá em cima, lá no pico. Eu quero que você mande fazer mande o seu namorado fazer um exame para medir a testosterona dele e o exame dizer que a testosterona está no pico e ele esteja bem bonzinho, aí sim, né? Testosterona baixa e um bonzinho, aí, entendeu? Aí não vale, né? Não vale. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Ô, querida, quem fala? É Valéria. Valéria, minha querida, qual a sua opinião? Eu acho que é o seguinte, mãe, pai, não manda, e filho. Ela está botando a culpa na mãe, a culpa é deles dois, só que ela está vendo e não quer assumir que ele não ama, ele não sente amor por ela, é isso que está acontecendo. No momento que ela cair a ficha, tudo será resolvido. Só isso que eu tenho a dizer. A mãe tem culpa, de nada. É, é como eu falei, querida, o egoísmo é da mãe dele, é problema dela. Agora, ele é outra coisa, né? Ele é outro departamento. Obrigado, querida. A mãe erra quando é egoísta e prejudica o filho. Ok, agora, o filho tem que tomar atitude. Ela mandou dizer aqui, vixe, isso tudo, porque eu falei dez anos. Minha filha, eu estou falando, brincando, né? Eu estou dizendo a você que se você acha que vale a pena esperar mais dez anos, espere. você não quer ter uma família com ele? Ninguém vai impedir você de esperar. Tá certo? Alô, bom dia. Quem fala? É, quem está aí? Alô? Quem fala? É, Marina. Ô, querida, pode falar. Ô, Duarte, tu se incomoda de me explicar de novo? Porque eu estava escutando o padre irmão, Duarte, eu cheguei agora aqui na cozinha para te ouvir. Sim. Então, minha querida, é o seguinte, ela está com um rapaz, um namorado, ela tem uma filha dele, ele tem 35 anos, ela tem 27. Ele diz para ela que não vai viver com ela e a filha, porque por causa da mãe dele. E os ouvintes estão dizendo que mesmo que a mãe dele tenha culpa, ele é um homem de 35 anos, já devia ter decidido. Você acha que ela deve ou não ficar com ele ou não deve ter mais esperança de ter uma família com ele? Ela não deve ter esperança, Duarte. E como ela se incomodou com o que você falou nos 10 anos daí, então eu vou dizer para ela, é melhor ela esperar deitada, porque então ela vai cansar. Porque ela está vendo que ele não quer nada com ela, né? Tá certo. Tá, obrigada. Obrigado, Marília. Obrigado, querida, pela sua audiência, tá? Alô, bom dia. Quem fala? 4006-6180 ou 4006-6185. A psicanálise diz o seguinte, a psicanálise às vezes é um pouco dura, mas eu gosto muito, tanto é que eu me formei em psicanálise por gostar tanto do assunto. Eu acho que não tem nada melhor, mais construtivo, mais edificante para o ser humano do que você encarar a realidade. Se você é branco, é branco, se você é preto, é preto, se você é alto, é alto, se você é baixo, é baixo, se o seu QI é elevado, é elevado, se o seu QI é baixinho, é baixinho, se você está desigual numa relação, você está desigual, a psicanálise trabalha com o real. Aí você pode dizer, não, mas o ilusório, bom, você que sabe, você está com um cara que ele não quer, ele não quer, mas você precisa, então, ok, o que dói mais, o que dói mais, deixá-lo ou continuar do jeito que ele quer? Você que sabe, não tem no mundo ninguém que saiba mais do que você, o que você quer. Agora, o que é que eu estou, eu estou aqui para quê? E os ouvintes também, nós estamos aqui para dizer o que a gente acha em função do que você fala, o que você está dizendo para mim é que ele não está afim, ele está afim de dar uma transada com você quando dá vontade nele, ele tem vontade sexual, o homem, o homem nesse campo geralmente tem mais desejo do que a mulher. Então assim, dá para você isso? Se der, ok. Não, não é pecado, não é, não, aqui não tem conceito de pecado, de bem, de mal, de certo e de errado, inclusive a psicanálise nem lida com isso. A psicanálise não trabalha com religião, com conceitos de bem e de mal, a psicanálise não trabalha com julgamento, a psicanálise não julga ninguém, você me parece insatisfeita na relação, é o que me pareceu. Então se você está insatisfeita, o que é que é melhor para você agora? É você admitir que nessa relação você é menos ou você se iludir com a ideia de que um dia ele vai chegar e vai dizer olha, eu descobri que sou apaixonado por você, descobri hoje e vou jogar tudo para o alto, inclusive vou jogar a minha mãe também para cima ou jogar a minha mãe para o alto. Se você acredita nisso, nada impede você de continuar assim. Você não pode ter ninguém porque ele disse que não quer, porque ele tem muito ciúme de você, muito. O que é que você acha, minha querida, já que você está me ouvindo agora, online, aqui no nosso WhatsApp, o que é que você acha? O que é que você quer que eu diga para os ouvintes que você está resolvendo nesse momento, após colocar no ar o quadro A Procura da Felicidade contando a sua história. Você vai esperar mais um pouco, você compreendeu que a mãe dele não é a única culpada, você compreendeu que o problema não é, a decisão não é da mãe dele, você entendeu agora que a decisão é dele, a mãe dele pode se ajoelhar nos pés dele, se ele quiser você, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Você consegue aceitar que a decisão é dele, você sabe por que você culpa a mãe dele? Eu vou lhe explicar por que você culpa a mãe dele, é porque é mais cômodo para você, dói menos em você culpar a mãe dele do que admitir que ele não lhe quer. É errado isso e pensar assim, não, a gente vai sobrevivendo como pode. Você está com uma pessoa, você gosta muito da pessoa, mas você percebe que a pessoa não gosta de você, aí você culpa a mãe da pessoa, você culpa o pai da pessoa, você culpa a ex-mulher da pessoa, você culpa o ex-marido da pessoa, você culpa a infância da pessoa, inclusive a psicologia trabalha muito com isso, a psicologia. Ah, foi a infância dele, uma infância sofrida, ele virou um bandido, uma infância de abandono, ele agora não sabe amar ninguém. Eu pego psicologia, mas eu jogo mais para o realismo. Se você não gosta de mim, isso é o fato. é porque você sofreu ontem, ok, legal, eu lamento, mas aqui, qual é a resenha aqui? Hoje? Ela não respondeu ainda o que é que ela está pensando em resolver. Não é? Ela está digitando aqui. Minha querida, eu só quero lhe ajudar. Agora, agora, eu não posso lhe ajudar fantasiando. essa história que Deus vai ajudar todo mundo, que tudo vai dar certo. Nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo. E a vida é assim mesmo. A psicanálise nos ajuda a viver num mundo em que nem tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque vai doer menos. Ela está dizendo aqui, quando eu ainda frequentava a casa dela, lá vem a mãe dele de novo. Ela não quer falar dela, ela quer falar da mãe dele. Até quando estávamos namorando, sentado no sofá, ela se sentava no meio de nós dois. Minha querida, você vai me obrigar a chamar esse rapaz de banana? Você vai me obrigar a fazer isso? Porque eu não gosto de fazer isso. O cara com 35 anos vai namorar, a mãe se senta no meio. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Meninas, entendam o que eu estou falando. É por bem de vocês. Vocês não fazem ideia do tesouro que é o que eu estou dizendo. 35. 35 anos. Quer dizer que se o seu namorado for pegar uma garota aí fora e estiver apalpando ela, a mãe dele passar, ela dá um tapa na mão dele, a mãe dele diz assim, ei menino, tira a mão dos peitos dela. Não foi isso que eu lhe ensinei, pegar nos peitos de ninguém. Tira a mão dos peitos da menina. É isso? É isso? Foi essa a imagem que me veio à mente. Vocês estão entendendo? Como é difícil? É difícil. Não é fácil, não. Fácil é você se confessar. Um padre, o padre vai dizer, minha filha, vamos fazer uma oração para que Jesus abrande o coração dessa sua sogra. eu acho que um padre dizia isso, diria isso a você. Vamos pedir a Jesus que abrande o coração dessa mulher para que essa mulher deixe seu namorado em paz. Eu não posso dizer, me perdoe, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso porque para mim a história não é essa. A história é que seu namorado está levando uma vida muito boa, sustentada pela mãe, pega você, pega outra lá fora e você nem sabe. Você acha que ele só tem você, é? Então, se ele for muito quieto, ela está dizendo que vai resolver a vida dela sozinha. Ela está dizendo que a sogra dela é evangélica. Para mim, tanto faz. Tem gente boa no evangelho, tem gente ruim no evangelho, tem gente boa na católica, tem gente ruim na católica, tem gente boa no espiritismo, tem gente ruim no espiritismo, tem gente boa que não vai para a igreja, tem gente boa que vai. Para mim, não me faz de fé. Moral, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A mãe do seu namorado poderia ser budista, xintoísta, xiita, muçulmana. Para mim, ela está dizendo que é muito bom ouvir a minha opinião. Eu estou falando tudo isso para o seu bem. Minha querida, se fortaleça, aumente sua autoestima, se valorize. Quando ele quiser ir para cima de você, diga, epa, meu amigo, peraí, eu não sou propriedade de uso seu. Você só quer vir aqui na minha casa para trocar o óleo? Você está pensando que eu sou essas oficinas de lubrificação em troca de óleo? Minha querida, o que é isso? Você tem 27 anos. Mesmo que tivesse 40, o que é que tem? O cara chega aí para trocar o óleo, você deixa? E ele ainda diz assim, olha, eu não quero você com ninguém não, viu? Minha querida, século 21, 2016, eu pensei, no final, no começo dos anos 90 para cá, eu pensei que a cabeça das pessoas iria mudar. Por conta do avanço da tecnologia, da informática, da internet, das comunicações, eu pensei, mudou nada. Continuamos na idade da pedra, continuamos na mesma escuridão emocional. os consultórios psiquiátricos, psicológicos e psicanalíticos estão mais cheios do que há 30 anos atrás. A depressão triplicou, a solidão triplicou. Hoje, tem mais pessoas se sentindo solitárias no mundo do que há 30 anos antes do Facebook. Eu pensei, eu me enganei, eu disse, agora, as pessoas vão ter uma compreensão mais ampla da realidade, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre emocional. Me enganei. Está aqui, uma menina com 27 anos aqui no nosso WhatsApp contando a seguinte história. Estou com um rapaz que hoje tem 35, conheci com 14 anos, ele nunca quis morar comigo. Ele vinha aqui em casa somente me pegar e a culpa é da mãe dele. eu jamais imaginei que em 2016 eu ia contar uma história dessa. Ela insiste que a culpada é a mãe dele. Minha querida, a mãe dele é apenas mais uma mãe egoísta, só isso. A mãe dele não tem nada a ver com isso. Ele não vai morar com você porque ele não tem tesão para viver com você. Ter tesão para pegar uma vez ou outra é fácil. Eu quero ver o cara ter tesão para estar todo dia ali do lado da mulher. Isso é tesão. 10 anos, 15 anos, 20 anos indo para cima da mesma mulher. E na hora que ela quer também, que às vezes ela está cansada e ela faz vem para cá. Você não pode dizer que não... Porque aí a mulher... Hoje a mulher ela detona você. Ela chega no salão de beleza e diz para todo mundo meu marido... Meu marido afracou. Né? A maioria, né? Tem uns que compreendem. Já falei aqui, já dei dica para vocês. Testosterona, reposição hormonal. É a natureza humana. Você vai ficando velha, a natureza vai lhe descartando. É duro isso, mas é a realidade. Não tem outra coisa para dizer. Chega a menopausa na mulher. O que é a menopausa? É a natureza dizendo para você, querida, obrigado. Ok, viu, valeu. Teve filhos, obrigado, não teve, não vai ter mais. É a natureza vai lhe descartando. A testosterona do homem vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí a libido vai diminuindo, o tesão vai diminuindo, porque é a testosterona que dá tesão. É a testosterona que dá desejo para o cara pegar a mulher. E a testosterona também é importante para a mulher e menos quantado, mas é também, também cai na mulher. A mulher também fica menos interessada. A natureza é assim, eu não tenho culpa, não fui eu que inventou a natureza, mas eu tenho que dizer a verdade, isso é científico, pode pesquisar, eu não estou inventando não. O seu namorado, o pai da sua filha, não tem tesão para viver com você. Encare isso, quem sabe você encarando isso ele não muda. Quando ele perceber que você está se valorizando, que você não é apenas um objeto para ele consumir quando ele quer, eu não dou conselho para vocês deixarem ninguém não, pelo contrário, eu dou conselho para vocês fortalecerem a relação ou reconquistarem o miserável. Ela está dizendo que reconhece que quem é realmente culpada é ela, que continua nessa relação. É, você é culpada pela parte que ele toca, viu querida, também não vai assumir a culpa sozinha. Você é culpada na parte que ele toca. É porque ela não quer culpar ele, rapaz. Vocês perceberam? Ela não quer culpar ele. Ela tirou a culpa da mãe dele, agora jogou nela. você tem um fascínio por ele, né? Interessante, esses homens são os que mais se dão bem. Pior é isso. As mulheres gostam de homens assim, descompromissados, desinteressados. O homem que mais fascina a mulher é esse perfil. Muito embora vocês me digam que é outra coisa, mas eu sei que vocês não estão falando a verdade. Quando vocês me dizem o cara ideal era assim, 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 mas não é. O cara ideal parece que é esse que faz mais sucesso com vocês. É o cara descolado, desprendido, que não está nem aí para nada. É o cara que é bom de cama. Vocês dizem que isso não é importante, mas é. Qual é a mulher que está interessada num cara que é rindo de cama? Me diga, por favor. Fazer caridade a ele, é? Mada Tereza, é? Você quer bancar a Mada Tereza, que foi uma mulher que dedicou a sua vida só à humanidade, para fazer o bem? Vamos, vamos, vamos desmistificar toda essa palhaçada. Ninguém gosta de quem é feio, ninguém gosta de quem acha feio, quer ver você, você ama a pessoa e não acha feio. Ninguém gosta do que é feio, ninguém gosta do que é velho, ninguém gosta do que não é mais novidade. A civilização adora o que é novo, o que é bonito, e o que é recente e o que é novidade. Pelo que eu sei, pelo que eu aprendi até hoje do processo civilizatório. Agora, se você é uma pessoa muito legalzinha e gosta de outro jeito, eu respeito sua opinião, mas não é a regra, você é uma exceção. Você, você que eu digo, o ser humano, o ser humano quer dizer assim, eu sou uma pessoa correta, eu não discrimino quem é velho, eu adoro gente feia, eu não vejo diferença em gente feia nem bonita. Ok, você está dizendo? Mas sabe o que é que o mercado diz? Pessoas mais altas ganham mais, pessoas mais bonitas têm mais oportunidades de trabalho, pessoas mais jovens têm mais chance de trabalho, de novos relacionamentos, é o que o mercado diz. Tá certo? Se você namora com a pessoa mais nova, ficam dizendo que a pessoa mais nova está sacaneando você, estou certo ou estou errado? Agora, você pode contar a sua resenha, você pode dizer o que é que você acha e a gente respeita. Você, meu amigo, que tem 50 anos e é casado com uma mulher que também tem 50, se você se apaixonar por uma de 20, você deixa ou não sua mulher? Provavelmente você deixará, mas se você tiver um sentimento muito verdadeiro por ela e mesmo que você não a ame mais, você faz como os gregos diziam, você faz na moral, você vai na generosidade, mas generosidade não é amor. generosidade é quando você não ama, que aí você é generoso. Você ama seu filho, então você não é generoso com ele, por quê? Porque você não precisa. Você é generoso com aquele menino que pede uma esmola no sinal, você dá esmola a ele e segue sua vida, você foi generoso, você não ficou lá para saber como é que ele vive onde é que ele dorme. É complicado. Então, minha querida, se você acha que precisa da presença dele, continue com ele e se você acha que tem estrutura emocional para viver sem ele ou então crie uma estratégia, menina. Essa sua estratégia não está funcionando. É o que eu digo aos meus pacientes, você está numa estratégia errada, pelo amor de Deus, você não tem sério para inventar uma estratégia? Invente duas. Dê uma de durona para ele, menina. que ele chega aí doido para lhe pegar e diga não, hoje não, eu estou afim não. Vem amanhã, vem amanhã, hoje eu também não estou afim não. Ele vai ficar desconfiado pensando que você tem outro. Você tem que se valorizar de algum modo. Ora, o cara não quer morar com você, diz que é por causa da mãe dele. Ele quer dormir com você, você deita com ele na hora que ele quer? Eu pergunto a você, ele quer vida melhor para quê? Não. Você é nova, bonita, você faz o que ele quer, você é obediente a ele, as mulheres falam muito hoje em liberdade, tem tanta mulher dependente do cara que vai lá e diz, olha, não olhe para ali não, viu, e a mulher não olha. Você está entendendo? A grande lição que eu vou lhe dar agora, não quer deixar ele, não deixe não, crie uma nova estratégia, menina, endureça a parada. quem sabe você depois não manda para mim dizendo, deu certo, deu certo. Eu não duvido não, viu, eu não duvido não, ele pode vir morar com você, se você mudar, do jeito que está, ele não vai não, porque para ele está bom demais. Se valoriza para você ver, também se não der certo, é porque não estava dando o mesmo. O que é que tem você tentar? O que é que acontece com o time de futebol quando está perdendo de 4 a 0? O que é que ele faz? Vai para cima. tem mal o que fazer. Ah, foi para cima, perdeu de outro. Sim, mas já estava perdido. Pode ir para cima e empatar, não pode? Foi o que aconteceu com o ABC e Guarani. Olha aí. Né? 4 a 0, foi jogar lá, o Guarani, tem umas conversas aí para o trás, mas não vou falar não, porque ele não me empurra lá. As conversas aí para trás, né? O que foi que o técnico Guarani falou? Vamos para cima, 4 a 0, aí, 6 a 0. está vendo? Faça como o Guarani fez no ABC, vá para cima, mude estratégia, quem sabe você não vire o jogo. Eu aguardo a sua história, 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40, 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40, contem sua história e nós voltamos amanhã com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando com o Duarte Júnior. Você está ouvindo a Rádio Globo Natal, ZYJ 590, 640 kHz, uma emissora afiliada ao Sistema Globo de Rádio e integrante da Rede Cabo G de Comunicação. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Daqui a pouco, no quadro Cuidando de Você, eu quero chamar a atenção das mulheres, porque vocês devem estar perguntando o que é que tem a ver nós com testosterona. Porque testosterona é um hormônio essencialmente masculino, então você vai saber daqui a pouco, no quadro Cuidando de Você, o que é que tem a ver testosterona com sexo feminino. Está certo? Porque agora, para você que nasceu em 4 de novembro, vem aí o dia em que você nasceu. Os nascidos em 4 de novembro têm o dom de despertar controvérsia. Suas palavras e seus atos são extremamente estimulantes e, em sua família, o ciclo social tende a ser membros dominantes e valorizados. Embora muitos tenham aparência conservadora, quase que opaca, seu charme e riqueza de personalidade tornam-se aparentes em conversas. No primeiro encontro, em geral, causa uma impressão viva, porém sincera, e podem não mostrar de imediato quanto podem ser provocantes. Os nascidos em 4 de novembro possuem um fino senso de humor que pode, em certos momentos, ser seco e coibitivo e, em outros, contagiante até mesmo hilário. Os nascidos em 4 de novembro adoram ser obsequiados, mas, em geral, retribuem o favor ao darem, pelo menos, tanto quanto recebem. De fato, podem ser generosos demais e os outros podem tirar proveito e esperar demais deles. Para alguns, as expectativas dos outros podem se tornar um fardo intolerávelmente pesado após um certo tempo, até mesmo para a energia aparentemente ilimitada que possuem. Em especial, as mulheres nascidas nesse dia devem tomar cuidado para não se envolverem com homens errados. Os homens nascidos nesse dia tendem a se tornar emocional ou emocionalmente indispensáveis, talvez indispensáveis demais para os mais próximos e, portanto, devem tomar cuidado para não criarem relações de dependência. Eu volto daqui a pouco com o quadro Cuidando de Você. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. E agora, Cuidando de Você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Antes, deixa eu fazer aqui o relato da última mensagem que foi enviada pela moça da história de hoje, do quadro da Felicidade. Ela diz aqui continua ouvindo seu programa maravilhoso para abrir nossa mente e ver realmente que minha felicidade não está ao lado de uma pessoa assim. Ela refere-se ao rapaz lá, o pai da filha dela. Muito obrigado, querido, pelos seus elogios e eu fico muito feliz por ter podido, eu e os ouvintes, por termos podido, né, contribuir para você tomar uma decisão importante na sua vida. Tá bom? Agora, no quadro Cuidando de Você, eu quero falar a respeito da testosterona com relação ao sexo feminino. Tá? A testosterona é um hormônio esteroide formado a partir do colesterol, essencialmente masculino, mas importantíssimo também na mulher. Claro, na mulher a produção de testosterona é bem menor, 20 a 30 vezes menos. Mas, a deficiência de testosterona pode ter consequências sérias, tanto físicas quanto mentais, prejudicando a saúde da mulher. Os sinais e sintomas variam dependendo da etapa da vida na qual a deficiência da testosterona ocorre. Na mulher, os hormônios androgênicos DEA, DHEA e testosterona decrescem, quer dizer, vão caindo lenta e progressivamente a partir da quarta década e por toda a vida. O ouvinte aqui está me falando no WhatsApp que a dela já deve ter caído e ela tem 35, né? Mas a queda acontece mais após os 40. No homem, começa aos 30. E você percebe isso pela diminuição da função sexual, do bem-estar, da energia, alterações na composição corporal com perda de massa muscular, ganho de gordura e perda de massa óssea. Tá? Se há história de retirada de ovários, de deficiência hormonal hipofisária, supressão da androgênese adrenal ou níveis sérios de testosterona se encontram reduzidos, como ocorrem em usuários de anticoncepcionais, atenção meninas, anticoncepcional faz cair o tesão, é provável que esses sinais e sintomas sejam aliviados pela administração criteriosa de testosterona. após a menopausa, a produção total de testosterona cai drasticamente, mas continua sendo produzida em menor quantidade pelas adrenais. Cerca de 30% das mulheres apresentam desinteresse sexual após a menopausa e embora para isso possam contribuir fatores culturais, psicológicos, afetivos, orgânicos, religiosos, etc. e etc. Então, quais são as causas da redução da testosterona no sexo feminino? Menopausa, insuficiência adrenal, uso de anticoncepcionais, retirada dos ovários, insuficiência parcial dos ovários de produzir testosterona, medicamentos antidepressivos e também para baixar o colesterol, estatinas, olha aí você que está tomando remédio para baixar o colesterol, baixa o tesão também, rapaz, porque a testosterona depende do colesterol, estrogênios, antiandrogênios e glicocorticoides, olha só, rapaz, estresse excessivo porque o cortisol que é o hormônio do estresse, ele bloqueia a testosterona, você meu amigo pode estar com problema de testosterona por causa do estresse, falência ovariana aqui no caso da mulher, anorexia nervosa, artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico e síndrome da imunodeficiência adquirida, então, em mulheres jovens que usam anticoncepcionais encontram-se níveis baixíssimos desse hormônio, o hormônio que eu estou falando é a testosterona e que pode acarretar a diminuição importante da libido, o anticoncepcional hormonal, oral, ele diminui a quantidade de testosterona livre, já que estimula a produção pelo fígado de uma proteína chamada globulina ligadora do hormônio sexual, essa proteína se liga de forma muito intensa à testosterona diminuindo sua forma ativa, então, quando você começa a usar anticoncepcional é complicado, né rapaz, porque você vai usar anticoncepcional porque você vai ter relações e você não quer engravidar e por conseguinte o anticoncepcional vai baixar o seu tesão. Outras formas de anticoncepcionais não orais não prejudicam a testosterona, mas elas podem causar um estado de deficiência hormonal em mulheres acarretando problemas sexuais de decomposição corporal. Quais são os sintomas, atenção minha amiga, quais são os sintomas que denunciam que você está com níveis baixos de testosterona? Vamos lá, diminuição ou perda do desejo sexual, dificuldade para atingir o orgasmo, diminuição da autoestima, diminuição da autoconfiança, falta de iniciativa, desinteresse em se cuidar, aumento de gordura corporal, diminuição de massa muscular, diminuição de massa óssea, menor tônus muscular e fraqueza. Olha aí, então, como tratar? Reposição hormonal com testosterona, suspensão, suspensão de anticoncepcional hormonal, melhoria no estilo de vida, emagrecimento, fortalecimento muscular através de exercício, de alta intensidade. você tem que pegar peso também, tá certo? Então, converse com o seu médico, porque você não pode fazer reposição por conta própria, viu? Então, tem várias contraindicações, viu? Inclusive, síndrome dos ovários policísticos, trombose, neoplasias. Então, você tem que conversar com o seu médico primeiro, tá bom? Amanhã tem mais Cuidando de Você, Dicas de Saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, Cuidando de Você. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Esmaltes, dote da cor dos seus sonhos, faça sucesso com esmalte, dote, trabalhe, venda, ganhe dinheiro com esmalte, dote. Saiba mais, do Armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, esmaltes, dote da cor dos seus sonhos. Marque sua consulta médica, todas as especialidades, excelente equipe médica, na oitava Rosado. Ligue agora, preço popular, viu? 3614-9655, 3614-9655, ou, 3661-0568, 3661-0568. Lá você tem toda uma equipe médica para atender você e sua família, preço popular, e lá você tem exames de ecocardiograma, tomografia computadorizada, mamografia digitalizada, exames de laboratório, tudo o que você precisa, para você e sua família, preço popular, na oitava Rosado. 3614-9655, 3615-3614-9655. Aqui no nosso WhatsApp, você manda seu alô, e você conta a sua história, você ouve a nossa opinião e dos ouvintes, no quadro, A Procura da Felicidade. Ok? Bom dia para todos que estão aqui, né? Cheguei de viagem, não estou a parte de nada, com relações aposentados e tal. Minha querida, o governo, o governo, ficou de anunciar hoje, um cronograma de pagamento, tá? E a Prefeitura ficou de resolver o seu cronograma de pagamento para a próxima segunda-feira, ficou para a segunda-feira. Então, vamos aguardar durante o dia de hoje uma decisão do governo com relação a pagamento, e na segunda-feira, decisão da Prefeitura de Natal com relação a pagamento, tá bom? Conceição do Nova Natal, bom dia, obrigado pela sua participação. Ela está dizendo tudo o que eu falei, agora, ela sente, pode ser depressão, falta de hormônio também, né? Colesterol deu alto e tal, é. O colesterol importante para a testosterona é o bom colesterol, não é? É o HDL. O LDL é o mau colesterol, ele não tem de benefício nada. Você tem que fazer exames para ver como é que anda a sua taxa de colesterol, né? Do bom colesterol e do mau colesterol, porque nós precisamos de colesterol também, tá certo? agora, Globo no ar. Manhã da Globo Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo São 11 horas e 5 minutos, é show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Olha, para vocês que estão querendo saber com relação a documentos que são válidos para a sua identificação na hora do Enem, no site do Inep, nós temos aqui o seguinte, para realizar as provas do Enem, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto. Os documentos aceitos, tem uma lista aqui que eu vou passar para vocês, porque até um ouvinte me perguntou hoje, ela perguntou se poderia fazer o Enem apresentando sua carteira de trabalho. Então, vamos lá, você pode utilizar a sua cédula de identidade ou RG, que pode ser emitido pela Secretaria de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que por lei tenham validade como documento de identidade, a carteira de trabalho também é válida desde que emitida após, essa aqui é muito importante, viu? A carteira de trabalho desde que é emitida após 27 de janeiro de 1997, antes disso, não vale, certificado de dispensa de incorporação ou o certificado de reservista, quer dizer, você pode levar a sua reservista ou o certificado de dispensa, passaporte também e a sua carteira nacional e habilitação, a sua carteira de motorista, claro, com foto na forma da lei, tal, 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 identidade funcional em consonância com o decreto número 5.763 e em caso de perda, extravio, furto ou roubo do documento, o participante deve apresentar o boletim de ocorrência com data de no máximo 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame. mas não precisa chegar a isso, porque mesmo que você tenha sido roubado, não é possível que você tenha perdido todos esses documentos de uma vez só. Então, você pode usar a carteira de trabalho desde que expedida a partir de 27 de janeiro de 1997, certidão de reservista ou certificado de dispensa, passaporte, carteira de habilitação, identidade, tá certo? Então, acho que não vai ser por isso que você vai perder a chance de fazer a sua prova no Enem. As provas, né? Aqui no nosso WhatsApp, você contando sua história para nós, você abrindo o seu coração, você mandando o seu alô aqui no 987495040, tá? 987495040, mandou um alô para mim, meu esposo, aqui em passagem de Vila Extremóis, Jane e Dionísio, é, você é um filósofo, obrigado pela sua audiência, tá? É a moça que mandou uma árvore, de Natal, né? Já começa o período natalino, né? Já estamos em novembro, já começa a se pensar, né? Nas festas de Natal e Ano Novo. João, é, bom dia, João, obrigado pela sua, pela sua audiência, é, deixa eu ver aqui mais participações com o nome, muita gente não manda o nome, essa moça aqui, liguei para a rádio agora, liguei a rádio agora, mas estou sempre atento ao seu programa, Janete do Amaranto, um abraço para você, Janete, obrigado pela sua audiência, tá? É, aqui muitas mensagens sem, sem o nome, parabéns pelo programa, meu nome é Gomes, Nossa Senhora da Apresentação, obrigado, pessoal da Zona Norte, sempre, né, nos acompanhando também, assina embaixo tudo que você falou hoje sobre o programa, Ivone de Ceará Mirim, obrigado, Ivone, obrigado pela sua audiência, 987495040, um abraço para Tarsila, é isso? Ou é Tarsila, né, você acentuou o A, o primeiro A, o T-A, Tarsila de São Gonçalo, então é Tarsila mesmo, né, Tarsila, três sílabas, então, proparacito, né, é, um alô para mim, para minha esposa, estou no sítio, e ela trabalhando no Alecrim, Hélio de Estremóis, é, ela se chama Ivanilda, um abraço querido, obrigado pela audiência de vocês também, tá bom? São 11 horas e 12 minutos, os 11 e 12, é, o ouvinte me perguntou, é, já falei aqui no quadro, cuidando de você, mas tem problema, o assunto sobre saúde, é sempre um assunto importante, né, ela me perguntou sobre, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui, de falar um pouco a respeito disso, que ela disse que ouvi falar sobre, uma dieta, né, favorável, para você aumentar os seus níveis de dopamina, não é? Então, se você está sentindo fraca, desanimada, mal humorada, sem tesão pela vida, você pode estar sofrendo, com baixo nível de dopamina, dopamina é um tipo de neurotransmissor, ele determina seu estado de alerta, aprendizagem, criatividade, satisfação, níveis de atenção, níveis de concentração, ela afeta também processos cerebrais, que controlam o movimento e respostas emocionais, e se você estiver com baixos níveis de dopamina, você pode sentir mudanças frequentes de humor, dificuldade em focar a sua mente, você vai se sentir cansada, infeliz, é muito ruim, quando você está com baixos níveis de dopamina, tá? Então, eu vou, eu vou citar aqui alguns alimentos que você pode utilizar, que vão melhorar os seus níveis de dopamina, então anote aí, maçã, maçã contém um potente antioxidante chamado quercetina, maçãs, amêndoas, amêndoas, anote, chocolate escuro, eu diria chocolate amargo, ou meio amargo, porque o chocolate açucarado, o chocolate doce não faz bem para ninguém, é, a banana é uma fonte excelente de tirosina, é um tipo de aminoácido, tá? Que ajuda a regular e estimular os níveis de dopamina, ovos, ovos, anote aí para subir sua dopamina, morango, fonte rica de vitamina C, salmão, salmão por causa do ômega 3, tá anotando, beterraba, a beterraba tem um tipo de aminoácido, e antidepressivo, que estimula a produção da dopamina, é um aminoácido chamado betaina, então beterraba, melancia, excelente a melancia, semente de abóbora, espetacular, semente de abóbora, alimento rico em tirosina, que ajuda a aumentar os níveis de dopamina, tá certo? e só para terminar aqui esse assunto, quais são os sintomas que podem dizer que você está com níveis baixos de dopamina? Então, vou citar aqui para você, obesidade, problemas metabólicos, depressão, apatia, irritabilidade, diabetes, problema cardiovascular, agressividade, Parkinson, fadiga, alucinações crônicas, diminuição do desejo sexual, são alguns fatores desencadeados por uma queda nos níveis de dopamina, inclusive a falta dela leva a consequências muito graves que afetam a qualidade de vida dos pacientes, e como aumentar, falei aqui agora de vários produtos, de vários alimentos que você poderá consumir, inclusive chá verde, ginseng, frutos do mar, e exercício físico regular é a chave para manter a dopamina a um nível normal, tá certo? O sexo, ou seja, a intimidade física entre um homem e uma mulher é outro remédio popular, o que aumenta o nível de dopamina, e intimidade regular é a chave para um bom humor, excelente saúde e autoconfiança. Eu falei aqui homem e mulher, mas quem não é favorável, a relação homem e mulher não se afeta, é porque aqui no texto tem dizendo homem e mulher, mas se você quiser também, se você acha bem homem, homem e mulher, mulher também, fica à vontade, não estamos aqui para censurar ninguém, aqui não tem nada a ver, falando aqui da dopamina, agora fumo, álcool e drogas, que são os piores inimigos do corpo humano, se bem que fumo e álcool também são drogas, a gente está falando aqui drogas no caso das ilícitas, porque bloqueiam a produção normal de dopamina, e criam a falsa impressão de satisfação, que passa rapidamente, é por causa desse sentimento de maus hábitos, viciantes e totalmente dependentes, alimentos ricos em gordura saturada, é outra razão de redução de dopamina, consumo frequente de café, o café aumenta a serotonina, viu pessoal, mas a cafeína contida na bebida, reduz os níveis de dopamina, aqui é um contrassenso, se por um lado o café faz bem, porque aumenta a serotonina, ele faz mal, porque ele reduz a dopamina, então você toma, se consome café, é com, é sem exagero, tá, para a produção de dopamina, são responsáveis alimentos ricos em tirosina, eu falei vários alimentos agora há pouco, frutos do mar, ovos, beterraba, maçã, banana, morango, chá verde, não esqueça, dessa lista, ginkgo biloba, ela aumenta os níveis de dopamina, ginkgo biloba, e, tá aí, ok, dente de leão, ginseng, urtiga, uma planta que tem um efeito tônico, estimulante sobre o corpo, ginkgo biloba, que eu já falei, ok, nós otramos daqui a pouco, no Manhã da Globo. Rádio Globo Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Muitas estrelas aqui no nosso WhatsApp, Fabiana, bom dia para você, Fabiana, obrigado por você estar aqui conosco, é, Lagoa Nova, deixa eu ver quem é, Jocelina e Geni, um abraço pessoal, Lagoa Nova também, é, aqui um áudio sem nome, não tenho como ouvir o áudio agora, Franci Marcos, do Alen Potengi, Pajussara, é, como eu já te disse, você é internacional, conduz esse programa, há muito tempo, só no bate-papo, é, obrigado querido, pelas suas, pelas suas considerações, socorro de Ponta Negra, obrigado, socorro pela sua audiência também, é, essa menina aqui que pediu, ah, do Vale Dourado, não é, ela me pediu para mandar um cheiro para a tia dela, e para a prima, está certo, é, ela é Nice, então sintam-se todas beijadas, ou cheiradas, já que você falou, mandar um cheiro, então você pediu um cheiro, vai um cheiro, você tivesse pedido um beijo, aí, aí, iria um beijo, você pediu um cheiro, então vai um cheiro, não é, é, ouvindo, se eu trabalhasse no posto de saúde, não ia faltar paciente, não é, mas eu acho que não tem psicanalista no, no posto de saúde, é porque eles acham, inclusive, que é, é coisa chique, não é, eles acham que a população não precisaria de fazer análise, não é, minha prima Elizabeth, e minha tia Francisca, não é, é a, exatamente, está certo, eu mandei, ela é Nice que está mandando, obrigado por vocês estarem aqui, tá bom, é, deixa eu ver aqui mais participações, com o nome, Neide Felipe Camarão, é, um abraço para Maria das Dores, na cidade das flores, cidade das flores, também, cidade das rosas, um abraço para vocês aí, Antony Xavier, parabéns pelo ótimo programa, obrigado, meu querido, obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, é, favorável, tá certo, deixa eu ver aqui, o bom dia de quem, ah, você estreou aqui com um bom dia, uma foto bonita do bom dia, de um bom dia para todos, mas você só não disse o seu nome, muitas estréias aqui, né, alô, Thelma, Nova Natal, obrigado, Nova Natal também, pela audiência de vocês, aqui sempre, é, nos acompanhando, é, um abraço, viu, para a Fabiana, que estreou aqui, Nova Natal, Fabiana, obrigado por você estar aqui, viu, obrigado mesmo, né, você gosta de batom, é, bonito seu batom, né, eu sou muito curioso, com os vossos perfis, né, então, deixa eu ver aqui, obrigado pela informação, ah, sim, ouvinte me pediu informação, já passei, ok, agora show de notícias, mais uma, para você saber de tudo, aqui, no, Manhã da Globo. E sem segurança, os bandidos, continuam fazendo a festa, e aterrorizando, a população, dessa vez, a vítima, foi o município, de Afonso Bezerra, uma quadrilha, fortemente armada, provocou o terror, em Afonso Bezerra, distante, cento e sessenta e oito quilômetros, da capital, foi hoje, de madrugada, o bando invadiu, e roubou o cofre, de uma agência dos Correios, saqueou o supermercado, e a exemplo, do que tinha ocorrido, em outras cidades, os criminosos, fuzilaram, o destacamento, da polícia militar, na cidade, ninguém foi preso, informações, as informações, preliminares, da PM, dão conta, de que a ação criminosa, ocorreu, por volta das duas da manhã, os criminosos, chegaram a cidade, em dois carros, uma SW4, aquela Hilux, fechada, de cor prata, e uma minivan, spin, de cor cinza, divididos, parte do bando, se dirigiu, à agência dos Correios, onde explodiu, o cofre, por causa, da força, da explosão, parte da agência, ficou destruída, após a ação, o bando, invadiu, e saqueou, um supermercado, que fica ao lado, da agência, o restante, da quadrilha, foi até o destacamento, da PM, e efetuou, diversos disparos, contra o prédio, além de metralhar, uma viatura, na tentativa, de inibir, uma possível ação, da polícia, os suspeitos, fugiram, logo em seguida, a PM, ainda fez dirigências, mas, ninguém foi preso, e as coisas, continuam assim, os bandidos, fazendo a festa, né, ficando cada vez, mais ricos, vivendo no luxo, com o dinheiro roubado, e se programando, para novos ataques, né, porque, esses, essas explosões, em bancos, em terminais eletrônicos, favorecem os bandos, porque eles se capitalizam, né, para financiar, logisticamente, novos atentados, ok, terminou, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das nove da manhã, com mais um, Manhã da Globo. e a partir das nove da manhã, Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto